Nós estamos saindo aqui para dar uma volta no Rio das Almas e nós pedimos a Deus para que tudo dê certo porque o Rio está cheio e eu estou aqui dentro dessa canoa vamos seguir essa reportagem a gente vai andar para mostrar as margens do rio como é que é isso aqui? mapear o rio? mapear as áreas degradadas mapear as áreas degradadas do rio isso, vai ser um documento grande já está pronto aí? então vamos? vamos, vamos com Deus vocês três vão aí no caso só nós dois aqui? não, nós três ah, tá certo posso sentar aqui? é então vamos aqui gente, vamos com cuidado porque o Rio está cheio e vamos com Deus junto aqui né? vamos com Deus então tá aí, vamos entrar aqui agora o Rio está cheio, gente do céu meu Deus ajuda nós aqui vamos fazer essa reportagem aqui olha só gente Jesus amado o Rio estava cheio eu andei aqui várias vezes aqui com o pessoal na época que ele estava seco né? agora ele está bem cheio olha só opa fica tranquilo né? vamos, deixa eu virar aqui espera aí é, aqui mesmo, tá bom né? aqui né? olha só gente olha a quantidade de água olha só que maravilha olha só está tudo transco... opa isso vamos lá então está tudo controlado aí está tudo controlado aí aqui não vai bater em pedra não num batão né? aqui não chega a bater em pedra não né? olha só então vamos nessa olha só que imagem mais bela mais linda aqui do Rio das Almas olha só no mês de setembro, outubro novembro né? estava bastante seco bastante baixo a água do Rio das Almas olha só a quantidade de água a quantidade de água que está hoje é hoje dia de 19 de janeiro de 2016 olha a quantidade de água que está no Rio das Almas vale a pena a gente fazer fazer essa reportagem já que muita gente brigar não estava aí para ver esse rio assim praticamente que a falta de chuva contribuiu bastante para que o rio ficasse baixo mas agora está chovendo tudo está voltando à normalidade olha só aliás já voltou à normalidade ele não está voltando já voltou à normalidade olha só que maravilha gente Luciana e com relação aos proprietários de terras porque algumas terras degradadas em algumas áreas de propriedades rurais aqui das maras do Rio das Almas o que deve ser feito nessa condição aí? nós estamos fazendo a conscientização dos proprietários para poder cercar os locais onde vão ser feitos os plantios por causa do gado também existe muita área onde há pasto no lugar de mata se guiar então a gente tem que procurar fazer a conscientização dos proprietários antes de fazer o plantio senão não adianta a gente ir lá e plantar e depois o gado vai pisotear e vai acabar com o trabalho que a gente tem feito mas isso você tem que contactar com o dono da fazenda? sim com cada dono das propriedades a gente tem que entrar em contato e você já tem uma previsão para poder começar esse plantio essa renovação aí das plantas? a gente começou no dia 9 de janeiro e agora a segunda etapa vai ser dia 31 de janeiro onde a gente vai fazer o resto do plantio das mudas que a gente tem e sim tem muitas áreas degradadas nessa margem do Rio das Almas? sim pelo menos sete áreas degradadas duas com erosão que a gente vai ter que analisar certinho o solo e o tipo de árvore que a gente vai plantar para poder segurar o barranco para poder não dar erosão a gente estava observando inclusive o nosso amigo Barros não o Arruda né Arruda? sim a gente você levou a reportagem do Jornal Populacional até certo ponto do Rio Uru é uma área que não está bem assim está bem preservada né? está a margem do Rio Uru está assim bem preservada principalmente assim do lado subindo o lado direito está até bom a margem tem muito mato muita árvore está bom não está ruim mas do lado esquerdo que já pertence a Uruana já está mais degradada bem degradada então a gente vai entrar em parceria com o pessoal de Uruana também para ver o que a gente pode conseguir fazer para trazer o meio ambiente certo Barros tudo bem com você tudo bem também você está nessa jogada aí desde o ano passado quando nós fizemos a primeira tentativa de reflorestar o rio onde os proprietários das áreas degradadas não fizeram fechamento cercando e eu acho eu creio que o gado acabou com as mudas que nós plantamos porque vingou muito poucas mudas muito poucos desde o ano passado e esse ano estamos aí de novo só que esse ano com conscientização lembrando aos proprietários que se não cercarem as áreas antes nós não temos condições de fazer o reflorestamento porque nós vamos estar enxugando gelo não adianta plantar e o gado vir e comer nós vamos ficar perdendo trabalho lá entendeu então lembrando aos donos que forem ver essa reportagem que cerquem primeiro para depois entrar em contato com a gente para mostrar a área que está devidamente cercada e a gente vai lá e refloresta e qual que é o telefone que eles possam você entrar em contato pode entrar em contato com o grupo ação do cidadão tem o whatsapp tem o facebook ação do cidadão e tem também diretamente com a luciana ou com o robson lá na conveniência dos gaúchos normalmente o pessoal da zona rural não tem acesso a facebook a whatsapp normalmente os proprietários rurais então que vão até a conveniência dos gaúchos que é o ponto é o ponto básico lá fala com o robson ou com a luciana que também está lá sempre presente é isso aí luciana você é estudante de biologia isso do instituto federal e eu também queria fazer um apelo às autoridades de rialma também porque existem muitos pontos degradados para um lado de rialma e a gente está com uma certa dificuldade em entrar em contato com os proprietários para poder fazer esse reflorestamento então a gente queria conscientizar o pessoal porque a gente tem que reflorestar dos dois lados do rio não adianta fazer só um lado certo e essa previsão desse replantio como é que é que está previsto a data como é que é dia 31 de janeiro então já está bem próximo né já está ali o robson também que é o líder né do grupo cidadão robson você tem alguma coisa a falar como é que é é assim dodô o que nós temos que falar que é como o barraso pegou e nos falou precisamos conscientizar os proprietários para a conscientização de cuidar e zelar o que o que o grupo ação cidadão tem intenção de não é quantidade e sim qualidade desde uma muda o que que o que precisa de cuidados de proteção é como se fosse uma criancinha nova e para isso o grupo ação cidadão quer conscientizar os proprietários que estabeleça os objetivos para nós é dê a continuidade desse nosso projeto ação verde que essa ação verde é do grupo ação cidadão é que a gente está preocupado estamos preocupados com a desde das nascente até os os leitos dos rios então o que que nós estamos precisando da conscientização dos proprietários e que eles estejam conosco tá agarrar e abraçar essa causa junto conosco ok robson então está aí o porro do sol do rio das almas aqui já está próximo a biquinha o posto da biquinha na BR-153 olha só tanto que é bonito gente olha só olha só vai dar melhor gente olha eu só tenho que dizer uma coisa foi fantástico essa reportagem essa matéria já está no final dela nós começamos ela por volta às 4 horas da tarde já são 7 horas da noite e foi fantástica o que eu tenho a dizer que a natureza é linda é bela e que você tem que realmente curtir a vida porque a vida ela é curta e vale a pena você de fato curtir a vida que a vida